Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar sobre o movimento dos folclores. Ele está completando 70 anos e 50 anos aqui no Brasil. Nós queremos saber mais sobre o movimento dos folclores. Então, no primeiro bloco do Diálogo Aberto de hoje, nós vamos ver um vídeo sinteticamente quanto a história do movimento. Acompanhe. Chiara Lubick nasceu em Trento em 1920. Aos 23 anos, consagrou a sua vida a Deus. É o evento que está na base da gênese e do florescimento de um dos mais vastos movimentos eclesiais do nosso tempo, o movimento dos folclores. A aventura dos folclores tem início no contexto da Segunda Guerra Mundial. Víamos que também os nossos pequenos ideais se desfaziam. Fomos colocadas diante da realidade de que tudo desmorona e que tudo é vaidade das vaidades, como diz a Bíblia. Porém, dentro de mim parecia que alguém me dissesse, será que existe um ideal que não desmorona? Será que existe? Eu disse isso às minhas primeiras companheiras. Sim, existe. É Deus. Façamos de Deus o ideal da nossa vida. Deus que naquele momento se manifestou a nós como amor e nós acreditamos no amor. Em poucos meses, floresceu em Trento uma comunidade segundo o modelo dos primeiros cristãos, cujo único vínculo é o amor evangélico, caracterizado por uma comunhão total de bens espirituais e materiais. É uma vida contagiante que rapidamente se difunde além da pequena cidade de Trento e é acolhida por pessoas de todas as regiões da Itália e da Europa. A partir de 1959, supera também as fronteiras europeias. Trata-se de uma experiência radicalmente comunitária, conforme aquela unidade desejada por Cristo, da qual Chiara Lubbock e a sua obra se sentem chamadas a ser testemunhas da unidade no mundo. Logo, a espiritualidade da unidade penetra também em outras igrejas e comunidades eclesiais. No mundo ortodoxo, anglicano, luterano, reformado, dando vida ao que foi definido o ecumenismo do povo. A partir dos anos 70, o encontro com as grandes tradições religiosas da humanidade vê Chiara como embaixadora de paz, diálogo e fraternidade no mundo inteiro. Mas, inclusive, quem não tem um referencial religioso, encontra no espírito dos focolares uma fonte de inspiração para a própria vida e se sente impelido a colaborar com ele para salvaguardar valores universais como a paz, a justiça, a liberdade e a preservação da natureza. A obra e ao pensamento de Chiara foi atribuído o mérito da indiscutível contribuição ao desenvolvimento de uma cultura do diálogo e da paz. Ela recebeu os mais variados reconhecimentos. Prêmios internacionais, desde o Prêmio Templeton para o Progresso da Religião até o Prêmio Unesco para a Educação à Paz. Dezenas de cidadanias honorárias e doutorados honores causa em prestigiosas universidades no mundo inteiro. Durante uma viagem ao Brasil, em 1991, teve início o projeto Economia de Comunhão para oferecer uma resposta ao drama da pobreza. Deveriam surgir empresas e ser administradas por pessoas competentes, com talentos, a fim de que as desenvolvam e o lucro deve ser colocado em comunhão. Cerca de 800 empresas em vários países do mundo aderem ao projeto da Economia de Comunhão e livremente repartem o lucro em três partes, destinando-as para ajudar pessoas em dificuldades econômicas, para a formação segundo uma cultura da partilha e para o desenvolvimento da empresa. A espiritualidade que brotou do carisma de Chiara atinge os âmbitos mais variados, da política à pedagogia, da arte à medicina, da ecologia à comunicação. A sua última expressão em ordem cronológica é o Instituto Universitário Sofia, recentemente constituído, verdadeiro laboratório acadêmico de formação que conjuga a pesquisa, o estudo e a experiência dentro de uma comunidade de vida e de pensamento. Aderiram à obra, suscitada por Chiara, de uma forma cada vez mais vasta, pessoas de todas as culturas, pessoas de todas as culturas, categorias sociais e estados de vida em toda parte do mundo. O movimento dos focolares conta atualmente cerca de 2 milhões e meio de membros e aderentes em 182 países. Um povo que deseja reviver a vida dos primeiros cristãos. Um modelo de convivência que inspira as 35 Mariápolis permanentes que surgiram nos cinco continentes, verdadeiros esboços de sociedades renovadas pelo amor. Uma eloquente demonstração de que a fraternidade universal não é um sonho. Caminharei na Tua direção, meu Deus, com o meu sonho mais louco, levar-te o mundo nos meus braços. Agora nós vamos para o nosso apoio cultural e depois, no segundo bloco, nós vamos acompanhar uma entrevista exclusiva que eu fiz com Maria Emma Osvott, atual presidente do Movimento dos Focolares. Ela está visitando as várias comunidades do movimento no Brasil, passou por Recife, Fortaleza e aqui por Belém. Aproveitamos a sua passagem aqui por Belém e fizemos uma entrevista exclusiva com ela no aeroporto de Belém, logo depois do nosso apoio cultural. Hoje é um programa especial. Vocês estão vendo aqui que o cenário é diferente. Nós estamos aqui na sala da Infraero, entrevistando uma convidada especial. Temos aqui hoje, entre nós, Maria Emma Osvott. Ela é muito conhecida como Emma Osvott. O nome é Maria Osvott, mas Emma Osvott é muito conhecida entre os membros do movimento. Nós aproveitamos a sua passagem aqui por Belém e vamos fazer esse momento juntos para conversar um pouquinho sobre a vida da igreja, sobre movimentos folclores, sobre a realidade da mulher hoje no mundo, sobre as problemáticas que existem hoje. Nós aproveitamos e damos boas-vindas. Você é uma alegria tê-la, né? Obrigado por esse momento também juntos, porque nem sempre um corre-corre de tanta programação, mas nos deu esse tempo. Bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Ok. Nosso programa, vocês estão acompanhando não somente aqui no Estado do Pará, mas em todos os estados da Amazônia e também do Maranhão. Um grande abraço para todos vocês que nos acompanham, que seguem a programação da TV Nazaré. Emma Osvott, vou chamar de Emma Osvott, vai bem, né? Vai bem, né? O movimento dos folclores, talvez muitas pessoas já conheçam, que já escutaram alguma coisa na programação da TV Nazaré, mas nem todos conhecem. O que é o movimento dos folclores? O que é que ele representa? O que você diria para as pessoas que não conhecem? Eu diria que o movimento dos folclores é o movimento de vida evangélica, que nasceu de uma jovem de Trento, que entendeu que além do ideal que tem na vida, entendeu que tem um ideal que nunca passa, que é Deus. E para dar a própria vida a Deus, precisa viver aquilo que Deus expressou no Evangelho. Começou com a vida evangélica radical. Essa vida evangélica radical começou num momento particular, no momento da Segunda Guerra Mundial em Trento. Tinha os bombardeios, já estava na fronte. Tudo falava de morte, tudo falava de destruição. Mas no coração de Chiara e daqueles que a seguiram, tudo falava de vida. E descobriram que Deus, essa gente de Deus é no Evangelho. E que Deus, e quis viver o Evangelho, começou a colocar em prática, palavra por palavra, sem interpretações, sem atenuar o que o Evangelho pede. E essa vida evangélica carregou tanta gente, e tanta vida vivida daquelas meninas que começaram junto com elas, arrastou a mãe, o pai, os sacerdotes, a família, um pouco as pessoas que representavam e que quiseram conhecer essa vida e condividir essa vida. Isso significou imediatamente uma grande participação as dores, as alegrias, as pobrezas, as riquezas. Tinha uma grande comunhão dos poucos bens que circulavam naquela época da guerra, que se multiplicou com a providência de Deus. E se colocava em comum para beneficiar a todos. Assim começou, e podemos dizer que agora é assim. Porque qualquer um que se aproxima do movimento espocolário, a primeira coisa que sente é começar a viver o Evangelho. Empenhar-se nessa vida do Evangelho para testemunhá-lo aos outros. Depois, uma palavra do Evangelho que assinala de modo particular a vida dos primeiros tempos foi a palavra do testamento de Jesus, que todos sejam uma coisa só, como eu e tu, pai, somos uma coisa só. Chiara entendeu, por uma graça especial de Deus, que aquela palavra do Evangelho era o objetivo pelo qual Deus a tinha chamado e pelo qual Deus tinha feito nascer alguma coisa que ela não sabia o que seria, evidentemente. E, portanto, dar a vida para contribuir a realizar este desejo de Jesus, portanto, a oração de um Deus mas pela qual Deus mesmo pedia a colaboração dos homens, das pessoas. Porque pedia que todos sejam um, depois de ter pedido aos homens das pessoas de ter se amado entre eles, para que existisse aquele amor recíproco, tão forte e radical, como Ele mesmo testemunhou, morrendo na cruz por todos. Diria que isso, se queremos traçar uma linha espiritual do movimento, aquilo no início até hoje. Você é a primeira presidente após a morte da fundadora em 2008. Como é para você viver essa realidade desse movimento que está presente nas várias partes do mundo? Eu, desde o início, desde que fui eleita como presidente, naturalmente, foi uma eleição inesperada, eu não fiz nada para ter, até eu me assustei um pouco, porque estava bem consciente da impossibilidade de substituir uma pessoa que teve um carisma diretamente de Deus, uma fundadora, mas eu senti imediatamente que o carisma que Kiara me deixou, o dom que ela recebeu e que tinha me transmitido, era um carisma, eu diria, coletivo. Um carisma que se pode viver somente entre dois homens, porque Jesus disse, onde dois homens estão no meio deles, eu estou no meio deles. Eu senti que não estava sozinha, a vida de Kiara começou e não estava sozinha, porque existe toda uma obra que nasceu deste carisma, feita de pessoas mais variadas de todos os continentes que queriam realizar isto, assim como eu quero. Portanto, estamos juntos a caminhar para atuar o que Kiara anunciou, tinha começado a testemunhar. Você conviveu com Kiara durante muitos anos. poderiam nos dizer um pouco desse relacionamento e quem era Kiara, como você apresentaria Kiara para todos que nos acompanham? Sim, eu vivi perto de Kiara, nunca vivi na mesma casa, mas trabalhei com ela na secretaria-geral dela, a ajudei, quando ela me pediu para ajudá-la pelos estudos jurídicos que fiz, ela pediu para eu ajudá-la a rever os estatutos do movimento, mas a impressão forte que ela sempre me fez foi aquela de uma grande simplicidade, uma simplicidade que não é pobreza, mas é uma simplicidade que é riqueza. Kiara era simples porque amava cada um pessoalmente e inteiramente. Naquele momento, quando a gente se encontrava com Kiara, era como se você fosse uma pessoa única. Kiara estava ali toda para aquela pessoa. Quando eu estava lá, Kiara estava toda para mim. e eu também fazia a mesma coisa. E esses seres todos, um para os outros, estabelecia aquele relacionamento sobrenatural que Deus quer entre as pessoas. Você conheceu o movimento dos folclores, talvez algumas pessoas estejam nos acompanhando e diziam assim, ela podia contar um pouquinho da sua história, da caminhada dela com o movimento dos folclores. O que você conta? Como foi essa descoberta na tua vida? Eu faço parte de uma boa família cristã do sul da Itália e como tal recebi uma educação católica, fazia parte também da associação católica da minha cidade e eu me considerava uma cristã normal. A um certo ponto, no último ano da universidade, eu estudava em Roma, estudava direito, me formei em direito. No último ano, encontrei um grupo de jovens na universidade, quatro ou cinco, na capela da universidade, eles participavam da missa, eu entrei por acaso, mas notei entre esses jovens algo que me atraiu, eu não sabia definir, mas foi uma força, lembrando depois, eu dizia, foi como uma imã que me atraiu, eu fui tão, me senti atraída que fui perguntar quem eram, comecei a perguntar um ao outro, também com simplicidade, que existe no relacionamento entre os universitários, eu descobri, para minha surpresa, que eles não eram do mesmo curso, não vinham da mesma cidade, não tinham a mesma idade, eram muito diferentes um do outro, um era já formado em medicina, fazia especialização em doenças tropicais, um outro de filosofia, um de letras, um diferente do outro, mas tinha algo que os unia, eu perguntei, vocês vêm sempre nessa capela? Eles disseram sim, porque entendemos que o nosso cristianismo deve ser testemunhado nos lugares onde vivemos, e como a maior parte da nossa vida passamos aqui, é aqui que queremos demonstrar o nosso cristianismo, e me parecia tão lógica essa resposta que eu me envergonhei de não ter pensado isso antes, daquele dia em diante, e eu também comecei a frequentar aquela capela, e frequentando, convivendo com esses jovens, vi que eu perdia um discurso que eu julgava alguém, eu não entendia o que era, um dia eu disse a uma minha colega, por que você também não vem, porque lá na capela tem um bom grupinho, e essa amiga me disse eu não venho, não vou, porque é uma seita, não é reconhecida pela igreja, esteja atenta, e a dizer a verdade, eu não queria me aproximar de alguém que não era aprovado pela igreja, mas imediatamente eu respondi, mas não é possível, no evangelho está escrito que a árvore se reconhece pelos frutos, mas se uma árvore produziu esses frutos não pode ser uma árvore ruim, essa minha colega ficou rindo um pouco de mim, porque dizia que eu era muito entusiasmada, mas eu queria conhecer mais, eu perguntei para ela, mas quem são? Ah, são focolarinos, eu nunca tinha escutado esta palavra, fui até eles a perguntar, me explique, quem são os focolarinos? e ele não me respondeu, eu disse, o que você sabe sobre os focolarinos, porque você quer saber? E nós conversamos um pouco, e ele parecia que tinha um pouco de medo, então eu disse, talvez seja realmente uma seita, eu disse, mas eu um pouquinho briguei com ele, eu disse, mas por que você não quer me dizer isso? E ele disse, porque é uma coisa tão linda, tão grande, que eu não me sinto capaz, mas se você quiser vir encontrar algumas pessoas, eu disse, lógico, eles me deram o endereço do focolarino, eu não sabia o que era, e aquela noite eu fui no focolarino, me dei conta que era o mês de maio, o mês dedicado a Maria, eu entrei na igreja perto do focolarino, tinha ali uma liturgia do mês mariano, me encontrei diante da Nossa Senhora de Lourdes, e me lembrei que no ano anterior, eu tinha ido até Lourdes com a minha paróquia, e essa peregrinação, eu tinha pedido à Nossa Senhora algo que me fizesse, que ela fizesse, que eu encontrasse algo, alguma coisa que realmente preenchesse a minha vida, eu não sabia o porquê desta pergunta, porque não me faltava nada, mas eu sentia que a minha vida podia ser mais plena, e naquele momento, eu disse à Nossa Senhora, é isso que você me preparou, se é isso, não me deixe passar ao lado sem me dar conta, e fui encontrar as focolarinas, eu encontrei uma jovem que me contou a história do movimento, eram tempos de guerra, a vida do Evangelho, e para mim, foi, pensando como uma imagem, como ver a foto de uma pessoa conhecida, naquilo que ela dizia, eu vi a vida daquelas jovens, que me testemunharam esta vida, durante aqueles poucos dias que eu frequentei, frequentei a casa delas e as conheci, e por isso que eu disse, eu tinha visto que era possível, que era vivido ali, a única coisa que veio espontâneo dizer, foi, o que eu devo fazer para ser como vocês? vocês vão me dar uma carteirinha, tenho que pagar alguma coisa? E essa jovem me disse, não, porque a nossa não é uma organização, a nossa é uma vida, portanto, se você viver o que nós vivemos, você é uma, será uma de nós, se vocês não vivem, pode ter mil carteirinhas, mil distintivos, mas não será uma de nós, e para mim, isto foi a explicação mais linda, mais profunda do que é a liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, eu escolhia viver aquela vida, escolhia naquele momento, e poderia, não escolher no momento seguinte, mas eu poderia escolher momento por momento, toda a minha vida, e daquele momento eu escolhi esta vida, mesmo sem saber que depois eu teria entrado no folclare, não era aquilo importante, o importante era escolher este estilo de vida. Certamente, na mesa de uma presidente deve chegar a muitos problemas, dificuldades, preocupações, como é que você vive essa realidade? Como é o teu método de trabalho em relação a essas situações que acontecem? Certamente, chegam tantas notícias lindas, mas também problemas para resolver, o que eu sinto, mas antes de tudo eu acolho essas coisas, como aquela cruz que Deus nos manda a cada dia, e precisamos acolhê-las, e procuro amar através dessas cartas ou notícias aquelas pessoas que estão sofrendo, depois sinto que não devo resolver sozinha as coisas, e por isso procuro os meus colaboradores mais próximos, tenho no centro um grupo de umas 40 pessoas que junto comigo governam o movimento, com eles nos encontramos uma vez por semana, e olhamos juntos esses problemas, cada um leva sua contribuição, seja segundo a competência que tem, segundo a tarefa que há, e juntos procuramos resolver o que precisa, muitas vezes devo dizer que nós vemos como Deus intervém. Ao seu lado você tem um co-presidente, Giancarlo Faletti, como essa experiência dessa presidência é compartilhada? Poderia contar um pouco dessa experiência? Que era sempre sempre pensou que na frente do movimento fosse uma mulher, que isso quer dizer acentuar a característica mariana do movimento dos facolares, e isso quer dizer uma mulher presidente demonstra também uma particularidade, ela sentia também que é necessário ter uma pessoa que represente a unidade da obra, então uma obra que quer testemunhar a possibilidade de chegar ao que todos sejam um, que Jesus desejou, precisa de uma pessoa que represente essa unidade de modo forte, e também essa pessoa, essa presidente que viesse depois dela não poderia governar a obra sozinha, porque o princípio desse governo da obra é onde dois ou mais estão reunidos no meu nome e aí estou eu no meio deles, portanto, precisa duas ou mais e para que tenha Jesus no nosso meio para governar a obra não seja nenhum nem outro, mas Jesus no meio, a tarefa da presidente é garantir e testemunhar a unidade da obra, a tarefa do co-presidente é permitir essa presença de Jesus no meio desde o primeiro momento do primeiro anel que tem de ligação que a presidente tem é garantir, o que ele faz é garantir a presidente essa unidade que permite a presença de Jesus no meio, isso é uma visão particular que a igreja aprovou, portanto, existirá sempre para o futuro porque foi estabelecido no estatuto terá sempre uma mulher presidente e ao lado dela um co-presidente que Chiara quis que fosse um sacerdote também porque garante seja ela colocou sempre porque foi colocado ao lado de Chiara um sacerdote que era Dom Flores que foi considerado co-fundador do movimento que garante também relacionamento com a igreja ok nós vamos dar uma pequena pausa e vamos retomar vamos falar sobre o papel da mulher na igreja nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para continuar a conversa com Maria Maus Vot eu espero você estamos de volta com o diálogo aberto especial como eu disse no início nós estamos no outro cenário depois de quando vocês escutam um pouquinho o som dos avisos aqui do aeroporto nós estamos com Maria Maus Vot presidente do movimento dos folclores que está em viagem pelo Brasil no primeiro bloco eu dizia de a gente conversar um pouquinho sobre o papel da mulher na igreja no movimento dos folclores é sempre daquilo que eu observei no estatuto do movimento será sempre uma mulher a presidir o movimento e nem sempre na igreja a mulher tem um local privilegiado tantos reclamos existem tantos protestos em relação a isso como você vê o papel da mulher na igreja e qual tem sido a contribuição do movimento dos folclores nesse sentido parece que o papel da mulher na igreja começou com Maria com o papel de Maria entre os apóstolos que foi a primeira que esteve na comunidade de Jerusalém é verdade que no percurso da história da igreja nós vimos sempre uma que prevalece a figura masculina sobretudo no governo na exclusividade do ministério sacerdotal os homens que praticamente portanto isso fez com que os sacerdotes num certo sentido se identificassem com a hierarquia da igreja e portanto que a mulher fosse considerada uma presença menor menos importante na igreja acredito que teve uma evolução nesse sentido e essa evolução não foi somente na igreja mas na humanidade na sociedade as mulheres aos poucos conquistaram papéis importantes talvez esse papel importante em algumas culturas já existia é evidente mas na cultura ocidental teve que abrir caminho na igreja e também na sociedade e agora logicamente ainda não é não é igual não falo de papel como tarefa porque as tarefas podem ser diferentes o homem e a mulher são diferentes Deus criou o homem a sua imagem o homem e mulher criou quis criar ele quis criar duas criaturas que fossem diferentes não a só criatura mas porém criou também nessa diversidade para que fossem complementares uns aos outros e mesmo na diversidade das funções na diversidade dos papéis testemunhassem que eles são filhos de Deus com a mesma dignidade logicamente mesmo na diferença dos papéis mas me parece que isso vem fora na política na sociedade também como nesse período assistimos na política ao emergir importante emergida por exemplo a mulher que é presidente em vários estados importante estar aqui também no Brasil aqui é um exemplo também na igreja está acontecendo isso certamente eu penso que a presença da mulher na igreja deve crescer deve crescer sobretudo no poder testemunhar o seu carisma específico que é demonstrar que o amor é mais importante do que o governo que não se pode governar sem o amor mas que o amor é mais importante que o governo o fato que a mulher não pode ser sacerdote num certo sentido não pode nunca ter aquele papel de governo que tem na hierarquia permite a mulher de testemunhar que a hierarquia não é o mais importante que o poder não é o mais importante mas o mais importante é o testemunho do amor não só a complementariedade entre homem e mulher permite a igreja de ser aquele mistério de comunhão aquela realidade de unidade que Jesus quis operar criando constituindo os apóstolos com Maria no início da igreja me parece posso dizer isso o testemunho do movimento o movimento esta figura feminina porque o movimento existe sacerdote existe leigo jovem mas também existe sacerdote religioso religiosas bispos como é essa concretamente na vida da vida do movimento nesse sentido naturalmente existem vários setores ramificações como você está dizendo nesse momento me parece também que cada um desses setores tem uma certa organização interna portanto tem os formadores que pertencem àquele mesmo setor mas todos esses fazem parte de uma única obra de uma única família de Chiara onde todos unidos sob a mesma presidência no certo sentido quem faz parte da obra do movimento é ligado diretamente a esta presidente feminina mesmo ser um sacerdote ou um bispo não tem importância porque é uma ligação que vai além da sua função não é que a presidente da obra de Maria tenha um poder sobre o vescovo o vescovo terá o seu poder no seu ministério episcopal da exercitar mas espiritualmente se liga e recebe recebe alimento da espiritualidade do movimento vamos falar do Brasil você está fazendo uma grande viagem ao Brasil teve a primeira etapa em Recife agora terminou essa segunda etapa aqui no Pará na Amazônia quais são as tuas impressões desta viagem até agora é a primeira vez que entro neste grande país e fico contente de ter começado pelos estados do norte geralmente são considerados estados menos ricos menos evoluídos menos importantes do que o sul fico contente porque isso me parece que testemunha que Deus valoriza as coisas menores mais simples mais humildes mas estou descobrindo esta riqueza desta parte do Brasil tanto uma riqueza de história que eu não conhecia portanto riqueza de história de tradição de culturas belíssimas e também a riqueza do seu povo um povo jovem um povo entusiasmado sobretudo um povo concreto eu fiquei muito impressionada de como são concretos das experiências que contaram muito concretas pelas pessoas que o movimento contaram que estão empenhados em várias partes da vida na política na parte religiosa eclesial mas todas as experiências que começaram observando uma necessidade que iriam responder essa necessidade não só projetar pensar o que se pode fazer mas arregaçar as mangas e se colocar ao trabalho isso me parece uma riqueza extraordinária que demonstra não só a capacidade dessas pessoas mas também a jovialidade isto é a força a energia dessas pessoas brasileiras que sabem gastar-se completamente pelo que lhe parece justo sem meias medidas eu gostei muito disso depois realmente estou descobrindo as belezas desse país as belezas naturais as belezas culturais artísticas por exemplo aqui a Belém eu não sabia nada de Belém se fala da Amazônia se sente se nomina Amazônia mas eu não conhecia os povos da Amazônia não conhecia a riqueza cultural da Amazônia falávamos aos brasileiros ontem se nós vemos essas danças fora daqui consideramos somente como aspecto de folclore aqui ao invés se sente também uma dança uma canção uma devoção popular como a procissão da Virgem de Nazaré se torna a expressão de uma cultura antiga de uma cultura que se formou através do encontro entre povos diferentes uma cultura que soube valorizar tantas coisas que nós não somos mais capazes de descobrir e de uma cultura extraordinariamente rica da qual creio que o Brasil pode ser orgulhoso e também deve estar disposto a doar para os outros fora cada estado do Brasil se abre aos estados próximos e aqueles menos próximos mas ainda o Brasil encontrará essa força essa corresão e essa riqueza divisão que pode ser que pode construir uma realidade de um estado belíssimo de um país belíssimo o Brasil é formado para o encontro de povos o povo indígena africano europeu como é que você acha que a contribuição do Brasil também nesse sentido para a comunidade dos povos já que você fala da espiritualidade do movimento dos folclores no sentido da comunhão da participação da unidade e aqui existe já naturalmente esse encontro de vários povos como é que você vê essa contribuição também para a sociedade mundial eu acredito que o Brasil pode ser um modelo desta comunhão desta unidade na qual um estado não submete o outro nenhum tenta superar o outro mas tenta ser belo grande para ser um dom para o outro isto me parece que testemunha a riqueza de Deus entre outras coisas porque Deus distribuiu seus dons neste país com grande generosidade e não fez somente para ficar aqui mas fez para testemunhar aos outros que é possível que este encontro entre povos é possível e neste momento justamente que parece prevalecer tantos nacionalismos tantas tantas tendências a separar-se por motivos econômicos políticos por motivos sociais e por vários motivos me parece que o exemplo como o Brasil que tem esse encontro dos povos que conseguiu fazer isso pode ser uma grande ajuda pode ser um grande impulso você falou em alguns momentos nessa viagem que o Brasil é uma pergunta um pouco assim provocativa é um pouco adormecida um gigante um pouco adormecida quando você usa essa expressão você quer falar do aspecto social político econômico da vida do movimento o que é que você queria dizer ou quer dizer com essas palavras não posso falar de tudo porque não sei não estou a par de todos os aspectos portanto eu me refiro a vida do movimento porque o movimento teve uma grande expansão no Brasil no primeiro momento chegou nos anos 60 no Brasil partindo dos estados do norte mas se espalhou por todo o Brasil e deu tantos frutos tantas comunidades muito vivas empenhadas tantas vocações ao movimento tantos jovens e tantas jovens que deram a vida pelo movimento partindo para outros outros países para testemunhar a adesão totalitária sinto que teve um grande sucesso o movimento no Brasil sinto que neste momento talvez porque o tempo passou viveram tantas coisas na história das pessoas aconteceram muitas coisas sinto que se sente um certo cansaço que diria que é um cansaço fisiológico de crescimento um cansaço que pede um novo um novo um novo lançamento sei que tem uma potencialidade que se manifestou que pode manifestar-se ainda adormentado porque sinto que por isso precisa de um novo impulso eu visto esse impulso ontem esse novo nossa força esse desejo de dar a vida para algo de grande creio que era talvez uma provocação da minha parte para você falou dos jovens Emmaus qual é a contribuição existe hoje na humanidade essa necessidade de transformação no mundo de um mundo mais solidário mais fraterno e muitas vezes esses elementos nós encontramos na juventude nem sempre eles conseguem expressar das melhores formas vamos dizer mas existem nos jovens como é que você vê o papel dos jovens hoje no hoje da humanidade no hoje da realidade brasileira mas também mundial o papel dos jovens para essa transformação sociopolítica econômica mas também espiritual é importantíssimo eu creio que os jovens são realmente Kiara nossa fundadora dizia a segunda geração é o ideal é algo que tendemos continuamente e pela qual damos a vida os jovens são o ideal são algo que devemos ali onde devemos chegar ao mesmo tempo são olham para os adultos como procurando nos adultos algo que esperam alcançar e logicamente nesse sentido no movimento focolares deve vir em evidência a unidade entre gerações não tanto uma geração jovem que uma geração jovem que recebe das gerações adultas um mandato uma transmissão de algo de válido e leva para frente leva para frente de quanto levaram para frente a primeira geração eu vejo que os jovens são muito importantes porque às vezes é difícil conseguir estar perto deles sem querer manipulá-los e isso me parece que os jovens não aceitam portanto eu creio que a inteligência da primeira geração não só no Brasil mas no mundo inteiro deveria ser essa de ver os jovens como o ideal deixar-se iluminar pelas ideias deles pelas inspirações e procurar acompanhá-los no crescimento deles porque certamente podem construir um mundo melhor do que o nosso e não devemos nos maravilhar porque tudo no universo está em crescimento os que vêm depois de nós deverão ir além do que outra coisa o movimento completou agora a gente está completando 70 anos de caminhada e após 6 anos da morte da fundadora que era Lubeck se abre o processo de beatificação o que isso representa o que um evento como esse representa não só para o movimento mas para a história da igreja para a história das várias realidades dos novos movimentos das novas comunidades que surgiram após o concílio Vaticano II me parece que é um dom de Deus para a igreja nós apresentando o pedido à igreja de avaliar a personalidade espiritual de que era Lubeck declarar as virtudes da santidade nós sentimos no sentido que quase como perdêssemos que era como fundadora do movimento mas para fazer um dom à igreja para poder apresentar a humanidade como modelo a ser seguido e este modelo de Chiara foi um modelo de apresentar uma santidade possível uma santidade não feita de êxtase de milagres de coisas extraordinárias mas uma santidade construída dia após dia no fazer a vontade de Deus e uma santidade juntos uma santidade de povo uma santidade coletiva então nesse sentido nós acreditamos que esse é um novo modelo de santidade para um novo homem novo de hoje porque não somos mais capazes de encontrar Deus sozinhos porque Deus talvez não queira mais porque não quer ser encontrado por uma pessoa sozinha mas quer ser encontrado por um povo e num povo e isso acredito que seja a santidade do pós-concílio esperemos que se possa realmente apresentar desde o início eu disse que se pode apresentar se corresponder à realidade que era queria que existisse essa santidade coletiva que era poderá ser declarada emblema ponta máxima dessa santidade coletiva se essa santidade é vivida por toda a sua família então é um empenho para todos nós de estar mais empenhados nessa santidade de povo e para que ela possa ser apresentada não só para a igreja católica mas outro aspecto interessante que vem muito em evidência no movimento é a questão do diálogo que é um tema muito atual a dificuldade de diálogo e no movimento existem essas várias realidades do diálogo vamos dizer assim o diálogo dentro da igreja católica o diálogo ecumênico o diálogo entre as religiões o diálogo com pessoas que não tem um referencial religioso como é que você vê a importância desse diálogo na sociedade na humanidade de hoje importantíssimo porque não é um diálogo programado é um diálogo que se torna estilo de vida não é que Chiara quis encontrar as pessoas de outras igrejas de outras religiões ou sem religião Chiara encontrou pessoas encontrou irmãos de qualquer igreja ou religião não pertencem e com esses irmãos estabelecer um relacionamento de amor recíproco uma corrente de amor então esta corrente de amor é a sustância do diálogo é o que sustenta quando estão ali não estão ali para discutir para encontrar uma solução mas para se reconhecer irmãos e oferecer um ao outro e nesse diálogo cada um descobre na riqueza do outro e juntos descobrimos o que dom Deus fez à humanidade a contribuição dos diálogos também nas várias culturas nesse sentido de ajudar porque hoje como você dizia no início da entrevista os nacionalismos tem vindo em evidência dificuldade de posições políticas diferentes e esse diálogo muitas vezes se torna contrastante e não existe então a contribuição do movimento também tem sido nesse sentido certamente uma das frases típicas que Chiara nos disse é fazer-se um ou seja colocar-se diante do outro tentando colocar as nossas ideias de lado para acolher completamente o outro com as suas ideias portanto nesse sentido é possível o encontro entre pessoas de mundos diferentes porque nós nos damos conta que Chiara dizia que precisa entrar na pele do outro entrar na religião do outro descobrir o que o outro é descobrir a religião do outro como o outro a ver não como nós a vermos isso vale para as religiões mas vale também no campo na parte social na paz entre os povos porque se realmente um procura descobrir no outro todo o bem que existe se chega a um certo ponto a descobrir algo que se torna o bem comum e esse bem comum é a riqueza da humanidade nós falamos no início das preocupações dos problemas que que possa existir na mesa de uma presidente o que é que dá alegria dá consolo dá conforto a presidente nas realidades atuais hoje sim dá alegria porque nós falamos que o presidente tem muitas preocupações mas também tem muito consolo tem muita quais são as tuas alegrias minha alegria é encontrar as pessoas que vivem esse espírito encontrar em toda parte encontrar nessas pessoas um grande amor por mim cada vez que eu chego num país e vejo que me amam que me querem bem porque levo esta realidade da vida que Chiara construiu na terra junto conosco eu sinto de um lado mas porque justamente querem bem a mim e do outro lado eu digo sinto uma grande alegria uma grande gratidão porque quer dizer que essa ligação de amor que existe e que o mundo pode ser um paraíso de amor vivido entre as pessoas mesmo se experimento porque em pequena escala porque são poucas pessoas diante de tantas pessoas que existem mas digo que é já algo de válido algo de bom que construímos juntos Bacana Quais são as perspectivas que você vê depois da tua passagem pelo Brasil também para a vida da igreja para a vida do movimento em modo particular depois dessa tua passagem de um mês pelas terras brasileiras Eu creio que será certamente um salto para o Brasil também para o movimento porque tem uma graça de Deus em todas as coisas que procuramos fazer tem a graça de Deus neste momento para o Brasil vejo o quanto isto é acompanhado pelo mundo inteiro que chegam cartas telefonemas e-mails mensagens do mundo inteiro que participam do que está acontecendo aqui no Brasil que sentem a importância da vida social do Brasil como e descreve tantas situações difíceis que conhecem depois me parece que a coisa mais linda é participar da vida do Brasil digo participamos num certo sentido força por força das demonstrações que nesses dias aconteceram nas estradas porque também ficamos bloqueados não podíamos nos movimentar mas isso não é uma dificuldade é um viver junto com os outros que me parece importante porque acredito que isso também constrói este relacionamento com o povo brasileiro que vive dessas coisas e o fato de poder condividir falar sobre isso também fora levar essa vida fora daqui contribui para aquele designo de unidade planetário que Deus quer construir que certamente era o sonho de Kiara e também nosso última pergunta primeiro queria agradecer por esse tempo aqui entre nós que certamente vai trazer tantos frutos para quem está nos acompanhando que mensagem nós como dizemos no início toda a Amazônia está nos acompanhando que mensagem você daria fruto também dessa experiência desses dias aqui de conhecer as várias realidades a cultura o povo o que é que você desejaria e proporia para o povo amazônida para toda a Amazônia que nos acompanha agora de não ter medo de se sentir em minoria nunca se sentir em minoria mas sentir depositário de dons de Deus para transmiti-lo aos outros e portanto ter a coragem de demonstrar a própria cultura as próprias tradições de encontrar o modo de desenvolver a própria língua tudo o que é próprio do lugar para que seja um dom para os outros como a mensagem me parece esse e também gratidão eu gosto sinto que também somente passar nessas terras me ofereceu esta possibilidade de um conhecimento maior e agradeço foi bom valeu a pena ter vindo na Amazônia valeu a pena ter colocado porque o Brasil é grande tantos estados você escolheu a Amazônia o Pará fico feliz fico feliz de ter vindo aqui essa chuva Amazônica espero que seja uma chuva de graça talvez as pessoas que estão nos acompanhando queiram saber você ainda tem uma etapa nova ainda no Brasil passou pelo Nordeste passou pelo pelo Norte e agora vai para o Sul poderia dizer para todos um pouquinho dessa programação no Sul do país No Sul do Brasil eu vou hoje para São Paulo perto de São Paulo em Vagem Grande Paulista temos uma cidadezinha do movimento onde eu será ali o ponto de referência para todos esses dias vou também a Aparecida para saudar Nossa Senhora Aparecida como visitei aqui a Virgem de Nazaré vou encontrar também alguns dos bispos do Brasil que nesses dias terão um congresso na Mariápolis Gineta a nossa cidadezinha no Sul do Brasil serão 20 mais ou menos que se encontram e querem falar juntos conversar sobre o que o movimento pode oferecer ao movimento no Brasil na Igreja no Brasil e o que apoio eles podem dar ao movimento depois encontrarem ali os responsáveis das obras sociais do Brasil não só do Brasil mas também da América Latina que constituíram esta rede de ações sociais e que realmente tem o valor de uma rede de tantos nós dessa rede para que as nossas obras sociais não sejam isoladas mas façam parte de um projeto mais amplo e depois vou encontrar também as pessoas do movimento lá alguns políticos também irem encontrar para entender esses políticos querem entender ajudar-se a entender como o ideal da unidade pode alimentar as ações políticas no Brasil e nos outros países e também haverá um encontro para economistas porque aqui no Brasil nasceu em que era a ideia de uma economia de comunhão de uma economia feita para ajudar a todos a se tornar dignos filhos de Deus então nasceram empresas que colocam à disposição na comunhão os frutos do próprio trabalho para ajudar essa igualdade social tenho vários vários assim todo o povo da Amazônia que acompanha vai continuar acompanhando a tua viagem Emma Us muito obrigado foi uma alegria tê-la aqui junto tenho certeza que todos que nos acompanham pela TV Nazaré gostou demais deixa uma palavra final que você queira se dirigir eu gostaria de saudar todos vocês e agradecer gostaria de dizer que fiquei contente de pensar que o povo amazônico acompanha uma italiana uma estrangeira nesse viagem na descoberta do Brasil terminamos nosso programa hoje conversamos com Maria Emma Usvoce a gente se encontra na próxima oportunidade até lá a gente se encontra a gente se encontra a gente se encontra